Hoje, dando continuidade a nossa série de alfabetização, você estará aprendendo a mais uma letra do Aleph Bete. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, você poderá estar acessando a sequência aqui na descrição. Esta é a letra Tet, em sua forma de imprensa e também em sua forma simplificada. Esta letra equivale ao número 9. A letra Tet equivale à letra T, como em toalha. Por exemplo, a palavra Bom, em hebraico, é Tov. Então, aqui nós temos a letra Tet, aqui a letra Vav, que com um ponto em cima nos mostra que este Vav tem o som de O. E aqui temos a letra Bet, que sem o Dagesh, que é aquele pontinho que vai dentro da letra, ela terá o som de V. E você pode chamar esta variação da letra Bet, como Vete, como já vimos em aulas anteriores, formando então a palavra Tov. Esta palavra aparece, por exemplo, em Gênesis capítulo 1 e versículo 12. Vayar Elohim Kitov. E Deus viu que era bom. Então, por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.